Hagakure, termos japonês de tradução poética. Na tradução literal, significa escondido nas folhas. Já na interpretação do provérbio, o significado é fazer boas coisas sem chamar a atenção para si mesmo. É exatamente por esses sentidos que Hagakure foi escolhido como nome para batizar o Instituto de Karate Do da UEM. O projeto para ele existir, ele precisa estar ligado a uma federação. Então nós, para podermos dar aula de karatê, dependemos de uma federação. A nossa federação é a federação de karatê do tradicional do estado do Paraná. A gente não busca formar lutadores ou campeões. A gente procura preparar as crianças para viver o dia a dia delas. Aprender as regras, aprender que tem hora para brincar, hora para treinar, hora para estudar. Que elas aprendam essa disciplina e possam levar para o dia a dia dela, não somente aqui dentro do tatame. Entidades sem fins lucrativos, o Instituto Hagakure nasceu de maneira tímida, mas de objetivos nobres. Apoiado por entusiastas de várias áreas, além da prática despotiva, o projeto contribui com a ciência. Neste ano, levando em conta que a gente está aqui dentro da universidade e buscávamos tentar um incentivo maior, principalmente na área da pesquisa científica, do estudo do karatê, não só da parte filosófica, mas também dos benefícios que o karatê pode trazer e tentar comprovar isso cientificamente, que nós, conversando com todos os nossos alunos e mais alguns professores de educação física, resolvemos por criar um instituto onde se incentive não só a prática do karatê do tradicional, mas também a pesquisa científica dentro do karatê. Criado em 2008, o projeto conta hoje com mais de 130 alunos. Muitos deles estão aqui desde o início. É o caso de Leonardo. Há seis anos, evita faltar aos treinos e, além da disciplina, se considera um autêntico lutador de karatê. Muda completamente a pessoa. Se torna uma pessoa mais sociável, vai ter mais disciplina no seu dia a dia. Você pretende aí seguir a carreira de atleta de karatê do? Sim, pretendo. Um dia ser campeão mundial, né? Tanto o treinamento ensina para a vida e também para as competições. Nos últimos campeonatos, os resultados foram satisfatórios para a equipe da UEM. Participamos também no Campeonato Sul-Sudeste e no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Sul-Sudeste, nós levamos três alunos e voltamos com o título de campeão de um deles e dois vice-campeões. Então, com três alunos, nós voltamos com um ouro e duas pratas. No Campeonato Brasileiro em Porto Alegre, nós levamos um ônibus de alunos, acompanhado de alguns pais que acompanharam o nosso trabalho e auxiliaram para ajudar a cuidar das crianças que viajaram com a gente. E participaram do Campeonato Brasileiro 68 instituições, 68 associações. E a UEM ficou classificada em 16º lugar. Foi um resultado que nunca a gente esperava conseguir algo tão grande em tão pouco tempo de trabalho. O diretor da Confederação Brasileira de Karatê Do Tradicional enxerga a iniciativa do Instituto com bons olhos. Para ele, o projeto proporciona uma perspectiva de vida mais positiva para os jovens atletas. Projetos como esse, na realidade, são e é o grande objetivo da Confederação Brasileira de Karatê. Recentemente tivemos um projeto aprovado pela Unesco, através do Estado do Mato Grosso, e esperamos que tenhamos outros projetos como este aqui, que é um projeto de sucesso e que serve como exemplo para o Paraná. A UEM está de parabéns. A nós nos orgulha muito de participarmos nesse evento. O Karatê realmente transforma a vida desses jovens. É o que confirma a mãe de Gustavo, que acompanha de perto a evolução do filho. Ele era bastante elétrico, não parava, e o Karatê acalmou ele. Eu vejo hoje uma pessoa bem diferente de quando ele começou. E também na escola vai muito bem, a memorização é excelente, a coordenação motora melhora muito. A disciplina no geral, porque também o Karatê ensina eles a ter paciência, a ter calma, a saber conversar. Porque assim, eu vejo aqui o projeto como uma grande família. E para quem acha do Karatê um esporte violento, se engana. O sucesso do Instituto Hagakure é prova clara de que o esporte e cidadania caminham juntos. Eu fico muito feliz de ter alunos ainda treinando. No final do primeiro ano do projeto, 12 dos meus alunos fizeram o exame de graduação. Desses 12 alunos, 6 alunos continuam treinando até hoje. Nós temos alunos na faixa roxa, já se preparando para ir para a faixa marrom, alunos na faixa verde e alunos na faixa laranja desse primeiro grupo. E assim, a evolução deles é fantástica. A gente pegou eles criança e alguns deles hoje já estão fazendo faculdade aqui na UEM. E assim, a evolução deles é fantástica.